Esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem sei seu nome ou número do telefone. Meu mundo, para! Olha, dá uma olhada no seu look. E vocês lembram de uma coisa muito legal? Os discos de vinil. Beleza, cenário novo, coisa bonita. Eu vou chamar a quinta posição do Link 5, que é Beyoncé e Jay-Z, déjà vu. E eu vou chamar a quinta posição do Link 5, que é bem.